Eu lembro que meu pai agredia demais a minha mãe, as lembranças que eu tenho de agressão começam nesse lugar que ele agredia muito minha mãe e as vezes os vizinhos chegavam para socorrer, ele começou a bater muito na gente Oi meninas e meninos, quem fala aqui com você é Ana Teles e hoje a gente vai ter uma série especial aqui contando um pouco da minha história, mas essa série eu vou contar a fundo, detalhe por detalhe do que aconteceu comigo nessa trajetória até aqui, porque eu acho muito importante para você que está do outro lado saber a verdade sobre Ana Teles, muitos de vocês veem aí todo o sucesso, todos os produtos, tudo que tem acontecido na minha vida mas muitos não tem ideia de como tudo começou, então vamos lá, só que antes de qualquer coisa se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, se você achar que a minha história é parecida com alguém que está aí do outro lado compartilha esse vídeo para que essa pessoa possa ter ainda mais esperança e saber que no final tudo vai dar certo então vamos começar, gente, esse primeiro bloco é muito especial, porque eu vou falar da minha infância do período que eu tenho lembrança de quando eu era pequena eu morava com minha avó no interior de Feira de Santana, isso eu já estou sendo bem, bem lá na base mesmo e nesse período eu lembro de alguns flashes, estando na roça da minha avó eu não lembro muito do meu avô, lembro um pouco da trajetória dela com minha mãe mas eu lembro que a gente vivia numa casa muito simples, cercada de muito verde, de muita terra que minha avó tinha na cidade, o único colégio da cidade era no terreno da minha avó isso eu consigo lembrar muito bem, e as minhas tias eram as professoras desse colégio nesse período morando com minha avó, eu lembro de situações onde eu caía na árvore, brincava bastante e o último flash que eu lembro é minha avó falecendo uma das coisas que mais me marcou nesse momento era que minha mãe festejava os aniversários de todos os meus irmãos e menos o meu aniversário e eu lembro que era uma das brigas da minha avó e acredito que antes de morrer ela não conseguiu realizar esse desejo de fazer o meu aniversário então essa é uma lembrança que eu tenho muito forte dessa época depois do processo da morte de minha avó, eu lembro de muitas brigas na família pra quem ia ficar com o quê, porque minha avó tinha muita terra e é uma lembrança muito forte, a minha avó depois de morta e os irmãos se acabando de brigar, ficando de mal por causa dessas terras hoje essas terras continuam lá, depois de muitos anos eles resolveram dividir essas terras entre si mas a briga continuou, a família não continua unida depois dessa fase, eu lembro que minha mãe se mudou para Salvador ali no... deixa eu ver se eu lembro, gente perto do comércio, precisamente na Calçada um bairro que a gente tinha ali, que todas as ruas ali da área que eu morava dava de frente pra praia, do Cantagalo eu não sei se você lembra onde é esse local nesse lugar, a gente morava numa casa muito simples eu lembro que a gente passava extrema dificuldade nessa casa porque minha mãe e meu pai tinham vindo do interior minha mãe não é... não estudou, ela não sabia ler na época meu pai também não sabia ler então eles realmente trabalhavam com coisas muito simples pra ganhar qualquer trocado pra gente conseguir comer eu lembro que nessa casa, a gente tinha pouquíssimos lençóis não tinha cama, não tinha geladeira eu lembro disso também era uma casa muito simples e ali eu lembro de uma infância de muita dificuldade onde a gente era bastante ajudado pelos vizinhos tinha uma vizinha na frente da minha casa que era a Rita, que era uma vizinha que sempre chamava a gente pra fazer alguma coisa e ali ela conseguia alimento conseguia alguma coisa pra ajudar a gente nesse período, meu pai começou a beber muito eu não lembro dele bebendo no interior mas eu lembro dele bebendo nesse período desse local lá no... eu quero muito lembrar o nome lá no Cantagalo, na parte da Cidade Baixa e aí eu lembro que meu pai agredia demais a minha mãe ali eu... as lembranças que eu tenho de agressão começam nesse lugar que ele agredia muito minha mãe e às vezes os vizinhos chegavam pra socorrer ele começou a bater muito na gente e como eu percebi que muitas pessoas começaram a se meter na época, meu pai deu logo um jeito de sair daquele lugar só que eu lembro que minha mãe, né? trabalhava lavando roupa ajudava a pagar o aluguel e passaram por situações difíceis e até que a dona da casa pediu a casa de volta né? então, juntando meu pai querendo sair dali porque os vizinhos se intrometiam na briga também tinha a questão do aluguel que não tinha condições de pagar que eu lembro que na época era de aluguel e a pessoa pediu a casa que eu lembro que na época era de aluguel que eu lembro que na época era de aluguel que eu lembro que na época era de aluguel que eu lembro que na época era de aluguel que eu lembro que na época era de aluguel que eu lembro que na época era de aluguel que eu lembro que na época era de aluguel que eu lembro que na época era de aluguel que eu lembro que na época era de aluguel que eu lembro que na época era de aluguel